Seu João, olha, Seu João por onde passava, lá na cidade que ele mora em Santa Catarina, Seu João dizia o seguinte, ó, tem uma prótese no ombro de ouro, me custou, acorda bem, filho, me custou 30 mil reais, aí mostrava assim, ó, aqui, ó, nesse ombro tem uma prótese de 30 mil reais, é tudo ouro, e todo mundo olhava assim, ah, Seu João, Seu João tem uma prótese de ouro, 30 mil reais, ah, Seu João, e Seu João andava pela cidade inteira, aqui, ó, esse ombro não vale ouro, esse ombro não precisa nem de beijinho no ombro, esse ombro aqui, ele é ouro, é uma beleza, Seu João, todo mundo, Seu João passar, olha o homem, o homem do ouro, aí Seu João morre, vê se é possível, Seu João morre, e a família enterra Seu João, aí mostra lá o túmulo, aquele que eu pedi, Edu, bota lá pra mim, tá vendo ali, ó, aquele túmulo lá, é o túmulo do Seu João, aquele do meio ali, mostra de agora em movimento, sabe o que aconteceu? Seu João falou, olha o caixão, que estava Seu João, Seu João falou tanto que tinha uma prótese no ombro de 30 mil reais, e o povo fazia, ah, Seu João, roubaram o corpo de Seu João, pra arrancar a prótese de ouro, até agora, acharam até um corpo, acharam que era de Seu João, mas não era, Seu João, depois de morto, foi roubado, quer dizer, no Brasil, se rouba vivo, se rouba morto, acho que só não roubam quem ainda não nasceu, mas se bobear roubam também, põe no cidade. O corpo do mestre de embarcação, João da Silva, de 65 anos, foi roubado de dentro do cemitério de armação. Dona Rosane, a viúva, não se conforma com o que aconteceu. O marido faleceu há menos de dois meses por problemas no coração. A família suspeita que o cadáver tenha sido roubado porque possuía uma prótese de ouro, avaliada em aproximadamente 30 mil reais. Seu João havia colocado a prótese no ombro há 12 anos, depois de romper um ligamento. Não tem explicação, por causa de dinheiro, não tem cabimento, eu quero que a polícia civil, olha, faça alguma coisa. Quando nossa equipe chegou ao local, o túmulo já havia sido fechado, mas essas fotos cedidas pela família mostram o que os criminosos fizeram com a sepultura. Ainda inconformados com o que houve, muitos familiares se reuniram em frente ao cemitério na tarde de segunda-feira. Dona Maria, irmã mais velha, foi a primeira a receber a notícia. Ele falou assim que vinha avisar que ia abrir o túmulo do João, está aberto, ele falou, tiraram o tampão de cima, abriram o caixão, a tampa do caixão está lá, no lado. Mas ele não falou que o corpo não estava porque ele não tinha olhado. Depois que a polícia chegou, que foram ali, que viu que o corpo não estava. Muito complicado, a gente nunca pôde imaginar passar por uma situação tão difícil. Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado nesse trecho da rodovia Transbeto, uns 15 metros mata adentro e a cerca de 6 quilômetros do cemitério. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Balneário Camboriú para o possível reconhecimento dos familiares. A polícia já tem suspeitos, mas preferiu manter sigilo para não atrapalhar as investigações. O crime chocou a comunidade de Penha. Dona Rosane, muito emocionada já pela perda recente do esposo, lamenta ter que sepultar novamente o corpo do marido. E se esse corpo que encontraram ali na Transbeto, em decomposição, for o dele, vou fazer tudo de novo, fazer o sepultamento, vou fazer tudo que ele merece, fazer tudo de novo. Até agora, o corpo não foi reconhecido como o dele, se bem que os exames principais ainda não saíram. Mas a questão é muito simples, é só pedir ao médico onde era a prótese exatamente para saber se aquele é seu João sem o ombro, porque agora o ombro de 30 mil reais, é óbvio que alguém da cidade sabia da prótese que ele falava, e pimba, levaram o corpo de seu João.